O macarrãozinho, a gente vai ensuflar um bagulho e vai trazer ele, tá bom? Vamos lá, mocinha. Você ajuda o tio a engolir o macarrãozinho? Só engolir. Ó, abre o bocão. Isso, mocinha boa. Abre o bocão pro tio, deixa o tio ver. Isso. Fica tranquilo, tá? Traz ela pra frente, pra cá. Isso. Cabecinha pra baixo.